O campus tem grande apreço pelo Cauedes, que fez campanha, que votou. Eu só queria relembrar aqui nessa disputa de título que eu fui candidata, estava aí alternativa, mas escolheram, e agora a gente tem que refletir sobre as escolhas feitas. Aliás, a gente tem que refletir sobre todo o processo que a gente está vivendo e vencer algumas inocentes ilusões. Por quê? Eu acho, muito sinceramente, que a presidência da Casa não estaria colocando um projeto de forma tão atrapalhada, apressada, sem justificativa. Hoje trouxe o Meirelles no Colégio de Líderes, que é uma reunião muito restrita às lideranças partidárias, que não entra assessor, com uma dificuldade de poder fazer repergunta, de debate e etc. Não faria tudo isso com essa margem de conforto se não tivesse contado as garrafinhas e se já não tivesse muito seguro para a nossa infelicidade, que tem capacidade de aprovar aqui, com o apoio dos parlamentares que ficam quietos nesse debate, a brutal reforma da Previdência, que foi proposta pelo simples gosto, prazer do governador de tirar o direito das pessoas a terem uma velhice tranquila, já que, vivo repetindo, o governo do Estado de São Paulo não está em colapso para a gente aplicar uma reforma tão brutal. Para além da camada que já está na contagem de garrafinha do governador, seja porque está recebendo proposta da lista para aumentar a emenda ou não, porque tem isso rolando, e eu, sinceramente, alguém que me antecedeu denunciou que a oposição não recebeu as suas emendas impositivas esse ano. Ex-deputado do PSOL, Raul Marcelo, eu liguei para ele, ele disse que as emendas impositivas do ano passado dele não foram liberadas. Enquanto isso, tem parlamentar de primeiro mandato, ou seja, que não passou pela votação do orçamento ano passado, que não teria direito à emenda esse ano, anunciando benfeitoria para a sua cidade, que, desde já desse ano, foi agraciado com benfeitorias do governador na sua cidade, onde pretende ser candidato a prefeito no ano que vem, ou seja, tirou da oposição e liberou para a base. Eu acho que faz parte da contagem de garrafinhas, mas, além dessa camada, tem a camada do que eu considero inocente. gente que chegou aqui pelo voto democrático, acreditando que a gente esteja aqui, numa assembleia democrática, onde cabe debate, onde cabe sonhar. As mais diversas bancadas produziram emendas, tem gente bem-intencionada mesmo, querendo reduzir as desigualdades, tem gente mal-intencionada, que quer só salvar uma categoria e deixar o resto ir para o esgoto, como se salvasse os policiais. Como se salvar policiais para manter o seu voto? E eu não quero o mal dos policiais, eu acho que todos os servidores devem ter direito à aposentadoria digna e ter direito a direitos trabalhistas. Mas eu não acho satisfatório tirar uma categoria da reforma e deixar que os professores, os agentes de organização escolar, os auxiliares administrativos, os defensores e todos os outros servidores públicos tenham o direito retirado de forma tão brutal. Mas esses inocentes ou mal-intencionados viram hoje de manhã. Aconteceu a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que durou a manhã inteira, um debate em que o novo relator Elreni não aceitou nenhuma das emendas. Ele disse que o princípio dele tinha sido equiparar a nossa reforma ao que foi a reforma federal. Então, ele se baseou muito na PEC 103 do Congresso Federal. Só que esqueceu de dizer, por exemplo, que a PEC 103 garante explicitamente os direitos constituídos. Está explícito. A nossa não. E isso não considerou. Enfim, para o novo, todo e qualquer pacote de maldade retirada de direitos dos trabalhadores é a bandeira deles. Eles são muito transparentes quanto a isso. A gente não esperava nada diferente do novo. O que não esperavam os inocentes era não ter o poder de negociação. E é isso que eu quero contar para vocês hoje. Depois da CCJ, que foi suspensa porque um parlamentar pediu vistas do projeto, a gente está em suspenso aqui. Se vocês me perguntarem, Mônica, o que vai acontecer? Eu não sei dizer o que vai acontecer, porque não existe democracia o suficiente para a gente participar das decisões do rito de votação dessa casa. E é por isso que a gente está falando aqui feito doido. Porque falar é a única ferramenta que nos resta para impedir que o presidente da casa dite aqui o ritmo que ele quiser. Enquanto a gente estiver falando, não há votação. Então, o único recurso que eu tenho aqui é ficar falando. A expectativa é que saia... A expectativa é que saia... A expectativa aqui é que saia um relator especial. Eu faço votos que não saia. Que o Carlos César tenha uma semana do prazo de vistas para ele tentar construir a redução de danos que eu tenho certeza que é o objetivo do senhor, mas não tenho certeza que há disposição da casa para respeitar os nossos direitos como parlamentares, porque se houvesse, o Meireles estaria aqui explicando para a gente essa reforma e não numa reunião fechada onde ninguém pode se perguntar, onde vocês têm que implorar para falar com o Meireles. A gente não foi eleito aqui para implorar para falar com o secretário, mas a gente acha que vai sair relator especial e que se não começar a votar amanhã a PEC, mais tardar semana que vem. E que qualquer proposta de redução de danos está em suspenso. E eu quero dizer, aos policiais civis, que estão aí vários parlamentares negociando, vai tirar, não vai tirar, que são dois textos, a PEC e a PLC. Se tirar na PLC, vai ter que mandar uma outra proposta de PEC, porque eu não estou sabendo de aceitar a emenda na PEC. Então, não há segurança jurídica para qualquer negociação que gente mal intencionada está fazendo para dizer que vai tirar, que vai tirar os civis da reforma da Previdência. Então, a gente está em suspenso, sem saber o que vai acontecer. Hoje não está em pauta, mas pode estar amanhã, se a presidência da Casa resolver tratorar o senhor Carlos César e querer colocar um relator especial, a gente pode estar votando a PEC a partir de amanhã à noite. E, mais uma vez, eu acho que está na mão de todas e de todos resistir a esse pacote de maldade, porque não justifica. O Estado de São Paulo está fazendo uma reforma que o governo mesmo assume, é preventiva. Não estamos em colapso. O Estado não vai parar amanhã se a gente não fizer uma reforma. Aliás, o Estado de São Paulo não vai parar no que vem, nem nos próximos 20 anos. A gente está falando que em 23 anos, talvez, os inativos sejam maiores do que os ativos. Tudo bem que tem déficit de contratação. Se contratassem... Vou falar dos policiais. Se contratassem os 15 mil policiais civis que faltam para ter delegacias de pé no interior, já seriam mais ativos do que inativos. O problema é que não contrata. E não contrata, e não oferece solução, e não explica, e não traz secretário, e não permite que a gente participe a contento, e empurra uma reforma da Previdência com requintes de crueldade para a Assembleia Legislativa, porque, mais uma vez, eu preciso explicitar. está em curso no Brasil, no Congresso Federal, e aqui, a Assembleia Legislativa, a gente já sabe quem é o Dória, é grande fã e quer ser ele o percursor da nova direita, o fim do funcionalismo público. A reforma da Previdência Geral não pegou, Dória é o primeiro aqui, precursor, olha que mérito, que incrível, ser o primeiro a retirar direito dos servidores públicos. E depois vem a reforma administrativa, que já começa a tramitar, tirando a estabilidade, tirando toda e qualquer segurança do servidor público, que alguns chamam de privilegiado, mas, se for olhar o Brasil e o Estado de São Paulo, vai ver que tem muita categoria que ganha abaixo do piso salarial do próprio Estado de São Paulo, que não tem abono, que não tem reajuste há mais de cinco anos, que trabalha em situação precária, que ganhou na loteria o direito de ser privilegiado, de ser muito mal remunerado, e agora vão retirar todo e qualquer direito de estabilidade e de carreira para os servidores públicos estaduais. Então, o cenário é lastimável mesmo. E quem está achando que, tirar sua categoria aqui da PLC, mas vai manter na PEC, não tem segurança jurídica nenhuma, que vocês vão sair, que é o fim da luta, está muito distante de ser o fim da luta. Então, a minha aqui, resta fazer um apelo aos inocentes, aos que acham que tem negócio, que até agora não houve negócio nenhum. E a única alternativa que a gente tem diante de uma tramitação tão cruel, até com erros de digitação, idades que são incongruentes entre elas, a única alternativa que a gente tem aqui é mandar um recado para o governo do Estado de São Paulo, que é rejeitar essa proposta e o governo que redige a outra. Eu disse a todos, senhoras e deputadas, senhores deputados, nos termos do artigo 100, inciso primeiro do movimento interno, convoco vossas excelências para uma sessão extraordinária, realizar-se hoje, 10 minutos após o termo da previsão de sessão, ou às 19 horas, caso a sessão não atinja o seu tempo limite, com a finalidade de ser apreciado à seguinte hora do dia, o projeto de lei complementar 78 de 2019. Como não existe respeito por parte daqueles que estão na galeria, está suspensa a nossa sessão por tempo indeterminado, está levantada a nossa sessão por conveniência da ordem.